Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação Nesse dia de hoje, sexta-feira, vamos rezar juntos com a graça de Deus E olha só, só foi o amor vencer ao entrar no ar que lá fora já está caindo uma chuva Graças a Deus, nós que rezamos aqui na semana passada, na outra Pedindo uma chuva para essa região em especial que precisava dessa visita de Deus, do céu E agora, começando o programa Amor Vencerá, a gente escuta lá o barulhinho dela caindo Bendito seja Deus, é sinal que a chuva vai cair aqui no programa e já está caindo lá fora Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo todo o sistema Canção Nova de Comunicação Vamos rezar também pelas suas intenções, tá bom? Eu quero acolher nossa equipe que está aqui, Deus abençoe a cada um de vocês Temos a Lu hoje estreando aqui como produtora, né? Bem-vinda, viu minha irmã? Deus abençoe também esse tempo na sua vida E os meus irmãos aqui do outro lado, já tem o Cleober hoje aqui tocando para nós Bem-vindo, o sapo está de férias, né? Temos aí um novo pianista, um tecladista novo aqui, né? Nossa querida Crica, Cris, tudo bom? Ontem foi o aniversário dela, viu gente? Aí vamos rezar uma Ave Maria por ela pelo menos hoje, tá bom? Bem-vinda querida Amém E a presença especial do Padre Elton Comunidade Betânia fazendo presença aqui no Amor Vencerá Bem-vindo Padre, sua bênção Deus abençoe, muito obrigado, obrigado pelo carinho Obrigado por sempre, por esse coração sempre acolhedor, né? Sempre nos sentimos muito em casa aqui na Canção Nova, obrigado Amém Amém Meus irmãos, chuva caindo lá fora e eu quero agradecer os 13% que são bênçãos também Para a Canção Nova, do nosso projeto da Em Minha Alma Deus lhe pague, você que faz a diferença, né? Que você que essa presença é um refrigério para a Canção Nova, o sócio Canção Nova Assim como essa chuva que está caindo, né? Bênção sobre nós, você também é bênção sobre todos nós Muito obrigada pela sua participação no projeto da Em Minha Alma Nós temos 20 dias úteis, 4,6% ao dia Muito possível a gente fechar a nossa campanha, né? Fazer um convite muito especial nessa próxima semana já Vamos ter aqui em Cachoeira Paulista, o nosso acampamento de cura e libertação Então para você que é sócio, vai vir para o acampamento Que tal trazer o seu algo a mais? Seu testemunho, sua cartinha, sua doação para o bazar Enfim, aquilo que Deus te inspirar para ajudar essa obra Você que vem para o acampamento de cura e libertação Já vem com o coração aberto Mas também com a generosidade em dia para ajudar o nosso projeto, tá bom? Vai ser um super acampamento Acompanhe pelo nosso sistema Canção Nova de Comunicação Mas o Padre Wellington está aqui Aliás, toda primeira sexta-feira Comunidade Betânia vem visitar a comunidade Canção Nova E a gente sempre lembra, né Padre? Às vezes que o Padre Léo estava aqui Inclusive, aqui neste lugar onde eu estou hoje No rincão, Padre Léo sempre pregava para nós E sempre enchia A gente tinha aqui as arquibancadas E as pregações, os acampamentos do Padre Léo eram maravilhosos Aliás, o carisma da comunidade Betânia É uma bênção para nós Queria que o Padre falasse um pouquinho mais E a gente quer fazer um apelo muito especial hoje Isso mesmo O carisma da comunidade Betânia é o carisma do acolhimento Acolher todos aqueles que vêm até nós Como o próprio Cristo que nos bate a porta E ele se torna concreto no acolhimento dependente químico Mas também o acolhimento expresso na evangelização Padre Léo, quantas pessoas levou para o coração de Deus Quantas famílias foram restauradas Quantos jovens sarados no coração, no espírito Quantas famílias restauradas Pessoas, homens e mulheres que decidiram buscar o céu Buscar as coisas do alto Quando ouviam uma palavra ou mesmo viam a sua presença E nesse mês nós estamos de aniversário Dia 12 de outubro Comunidade Betânia completa 29 anos 29 anos, vamos aplaudir gente Que benção, que benção mesmo E dia 9 de outubro Padre Léo completaria 63 anos Falei para a Luna, é novo né Partiu tão cedo Tão cedo 45 anos ele partiu E há 17 anos atrás Ele já faz bastante tempo Porém no céu com certeza intercedendo muito Por cada um de nós Pela Canção Nova E também pela comunidade Betânia E conversávamos Uma maneira de presentear o Padre Léo É presentear a sua obra A obra que ele deixou Para continuar Para que nós possamos continuar acolhendo Os filhos e filhas Mas também podemos continuar Anunciando as coisas do alto E hoje nós estendemos a mão Pedindo também a sua ajuda Nesse mês de outubro né Podendo contribuir um pouco mais conosco E aí pelas formas Nós vamos apresentar daqui a pouco Pelo PIX Ou então pelo débito automático Não precisa ser uma grande quantidade Mas o pouco que nos ajudar Sim, com certeza O pouco que vier Nos ajudará muito Essa semana Padre, eu ainda digo mais Se você quiser adotar um filho de Betânia né Olha Um filho de Betânia Eu vou ligar para a comunidade Betânia Eu quero adotar um filho de Betânia Porque eu vejo a realidade dos jovens no mundo Homens e mulheres Que se drogam Que estão aí enveredados na bebida Estão no mundo E você gostaria de ajudar uma pessoa assim Você pode ajudar a comunidade Betânia Porque lá esses filhos são acolhidos Isso, estávamos no GC né A doação mensal pode ser pelo doações Betânia.com.br E você lá se inscreve Para poder fazer mensalmente a sua doação E também eu pelo Pix Soubetânia.com.br Esse ano foi um ano muito difícil para nós Financeiramente E todo mês não conseguimos chegar ao 100% Então qualquer contribuição para nós Será muito bem-vinda Para continuar o acolhimento Para poder continuar também evangelizando Com esse carisma Que um dia foi citado no coração do Padre Léo Isso Padre Então fica aqui a motivação Adote um filho de Betânia Que pode ser aí Você olhe para a sua família E gostaria que seu filho estivesse lá Mas ainda ele não abriu o coração para isso Você conhece um jovem aí Da sua condomínio Do seu prédio Da sua rua Que realmente está nessa vida Então você vai ajudar a comunidade Betânia A cuidar desses filhos que chegam até ela Tá bom? Então vamos nos comprometer Vamos colocar também as nossas intenções Eu coloco com muito carinho Padre a comunidade Betânia E a necessidade que ela tem no dia de hoje Amém Vamos pedir a Deus também Aqui no Amor Vencerá Por essa intenção Padre eu quero trazer uma intenção muito especial De duas pessoas O Natan Duque e o Pietro Reis Eles estão passando por situações muito delicadas O Natan teve um câncer na região ocular No olho Já retirou um olho E agora o câncer reincindiu Ele voltou Então é uma situação muito delicada Ele é um jovem Ele já tem um filhinho Bem novo Vamos rezar por ele E o Pietro que também está internado Que está também passando Por um momento bem difícil Eu sei que você também tem as suas intenções E nós vamos colocá-las juntas aqui no Amor Vencerá Eu também gostaria de pedir pelo Francisco Francisco Sestari Foi internado mais uma vez Por causa do câncer Da minha cidade Botuverá Santa Catarina E também pelo irmão De um discípulo nosso Que sofreu um acidente no início da semana Passou por exame Cirurgia Está em recuperação também Irmão do Mike Nós estamos unidos em oração Por você Pela sua saúde Viu? Vamos rezar pela Cris Que fez aniversário ontem Quer colocar também Alguma intenção Eu quero colocar por todos os jovens Que vivem a realidade da drogadição Quero também colocar pelo Líbano Por todas as nações que se encontram Amém Em guerra Pela paz E louvar a Deus pelo dom da minha vida São 48 anos E se não fosse Deus Eu não sei aonde eu estaria Também você testemunha, né Cris? Que você passou um ano bem difícil E o ano passado um tratamento de um câncer Mas está aí Firme e forte Amém Graças a Deus Mas já que falamos de aniversariantes Padre Léo, a Cris Quero rezar também pela minha irmã No dia 16 Completa mais um ano de vida A Hélida A Hélida Costa E uma grande amiga A Gidiella Também Que nesse mês de outubro Completa mais um ano de vida Você também coloca a sua intenção Na nossa barquinha de oração Que aliás Na barquinha de oração Eu também deixei aqui Não posso deixar de falar Os produtos de evangelização Eu tenho aqui A Vida Corrida Não Agitada Que é um planner, né? Tem gente que já está planejando 2025 Nós já estamos abrindo as nossas agendas Mas nós vamos rezar inclusive sobre isso hoje, né? Porque Deus mostra os nossos caminhos Mas está aqui a sugestão para você, tá? Também eu deixei aqui o livro do Padre Jonas O Padre Não sei se o Padre Elton já teve a oportunidade De ler alguma coisa sobre o livro do Padre Eu recebi, mas confesso que ainda não o li Então fica aí o convite, viu? Para você ler Porque é uma história, né? Que não só comove Mas também nos leva à conversão, né? Um homem que lutou até o fim Pela santidade, tá? Uma sugestão muito boa E o meu livro As Talhas do Milagre Hoje é sexta-feira, né? Dia de a gente fazer jejum E aqui também eu ensino você a encher as suas talhas A viver a esmola A viver também a devoção A oração Para você encher as talhas E apresentar a Nossa Senhora O livro As Talhas do Milagre Você encontra lá Todos esses produtos e muito mais No loja.cansaonova.com, tá? Entra lá Que com certeza tem algum tema Que vai te interessar Meus irmãos, são muitas intenções Rezo também Por aquilo que a Cris trouxe para nós Pela paz no mundo Nós não estamos do lado de nenhuma nação Nós estamos do lado do ser humano Que está sofrendo com a guerra Com a violência Com o ódio Nós pedimos a Deus agora Que os homens Os poderosos deste mundo Tenham a paz no coração Para que também possam semear a paz Pedindo pelas nações que estão em guerra Para que elas entrem em acordo Porque seres humanos Estão morrendo Independente do lado Onde eles estão É um filho E é uma filha de Deus Vamos rezar por isso? Pela sua intenção Por aquilo que você trouxe no coração Vamos cantar Vamos já Colocar as nossas intenções Entrar nesse clima De oração Trazer a palavra Rezarmos uns pelos outros Senhor Fazem-me instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensas Que eu leve o perdão Onde houver discórdias Onde houver discórdias Que eu leve a união Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver erro Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristezas Que eu leve a alegria Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Ó mestre Fazei que eu procure E mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando O que se recebe É perdoando O que se é perdoado E é morrendo O que se vive Para a vida eterna Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Hoje pedindo A intercessão De São Francisco de Assis Por essa paz Para que ele Lá na eternidade Possa rogar Por nós Pelas nossas nações Pelos lugares Em conflito Que Deus possa manifestar Sua graça No meio de nós Através da sua intercessão Quero trazer a palavra De hoje No livro de Deuteronômio Capítulo 5 Versículo 32 E 33 Deuteronômio 5 32 E 33 E o Senhor E o Senhor nos diz Cuidareis Pois De fazer tudo Que o Senhor Vos ordena Não Vos desvieis Nem para a direita E nem para a esquerda Segui em todos Os caminhos Do Senhor Vosso Deus Que vos Vos prescreveu Para que vivais E sejais felizes Por longos anos Na terra Que ídes Possui O Senhor O Senhor está nos pedindo Hoje Olha andai Por aqui Traçai uma meta Sim Mas uma meta Que vem do coração De Deus E hoje na missa O Padre Elton Falava justamente Sobre isso Não é Padre Não é que nós Vamos mudar Os caminhos De Deus Somos nós Que temos que entrar Nos caminhos De Deus E só sabe que isso Padre Significa entrar No governo De Deus E significa Andar na providência De Deus Quando a gente Pede e reza Senhor Prover na minha vida Senhor Dá-me isso Dá-me aquilo Não é que Deus Vai mudar As coisas Não É que nós Mudamos A direção E aí nós Entramos naquilo Que a palavra Vai dizer No projeto De felicidade O Senhor Deus Tem um projeto E sejais Felizes Por longos Anos Na terra Que ídes Possui Caminhar Nos caminhos De Deus Senhor Eu quero fazer A tua vontade Nessa terra E foi isso Que Francisco Viveu Viveu em tudo A obediência E a humildade Eu Refletindo um pouquinho Essa palavra Com a liturgia de hoje Mesmo a vida De Francisco Fica muito claro Que a obediência E a humildade Levam para a verdadeira alegria Dizem os estudiosos E quem conhece São Francisco Que São Francisco Vivia uma alegria Que as pessoas Não conseguiam explicar E olha que ele não tinha Ele era O pobre dos pobres Vivia em meio A muitos doentes Aos leprosos Ele acolhia As pessoas Que vinham até ele Marginalizadas Vivia na rua E Um brilho no olhar Um sorriso radiante Porque ele Vivia o evangelho Na própria vida Na própria carne Eu olho para a nossa Realidade hoje Que nós Encontramos de mundo Nós queremos muito Que Deus faça A nossa vontade E quando Deus Nos pede O sacrifício O jejum Ou mesmo Um pouco mais de oração Nós nos limitamos No final de semana Passado O Senhor disse Se o teu olho Te leva a pecar Arranca Se a tua mão Te leva a pecar Corta Se o teu pé Te leva a pecar Corta E eu Refleti o seguinte Muitos de nós Vamos para a igreja Pedindo milagre Pedindo a cura Pedindo a libertação Dos nossos pecados E as vezes Para alcançar a cura E a libertação Nós precisamos cortar Aquilo que Nos causa o pecado E por muitas vezes Cortar aquilo que Nós mesmos Achamos De Deus De nós mesmos E o mais difícil É poder abrir mão Daquilo que Nós acreditamos Para acreditar naquilo Que Deus Já nos disse E já nos ensinou Romper com as nossas Crenças limitantes Vamos dizer assim Essas crenças Que nós vamos colocando No dia a dia E fruto das nossas Fragilidades Fruto dos nossos Medos E aí nós vamos Vivendo de uma Maneira ríspida Nós vamos vivendo De uma maneira Amarga Nós vamos vivendo De uma maneira Sofrida Fazendo com que As pessoas se Compadeçam do nosso Sofrimento Ao invés de Permitir que A oração E a presença de Deus Assim edifique Hoje nós temos Que rezar Mostrai Senhor Os vossos caminhos Porque é o salmo Também de hoje Vai nos dizer isso E Francisco Soube muito bem Viver isso Mesmo quando Estava sendo perseguido Ele colocava O seu olhar Em Deus Como Pedro No início Quando ele colocou O pé para fora Daquele barco Ele estava olhando Para Deus Quando ele Olhou para as ondas Ele começou a afundar Mas o Senhor Nos ensina muito Nessa passagem Também A olhar para Ele Mesmo quando As situações São difíceis E eu estava ouvindo Aqui o Padre falando E me veio o coração Rogéria O Espírito Santo Disse assim para mim Padre Rogéria Você está diante De dois milagres Hoje O da Cris E do Padre Elton Dois milagres Onde o Senhor Mostrou para eles Um caminho Muito difícil De cruz De dor De um tratamento Doloroso Mas que o Senhor Até aqui O Senhor O sustentou Eu tenho feito A experiência De Antes eu pregava Sobre isso E agora eu tive Que viver O sofrimento Ele pode ser entendido De dois jeitos Se a gente Olha para o sofrimento Que nos bate a porta Sem Deus A gente vai correr A tentação De dizer Que é um castigo Que Deus não nos ama Que nos esqueceu Ou que nos deixou de lado E a gente vai se fazer De vítima E ficar perguntando Muitos porquês Que aconteceu Mas se a gente Enfrenta o sofrimento Com a graça de Deus Com a presença de Deus A gente vai entender Que é um caminho De santificação E é um caminho De salvação Eu sinto que A leucemia Que eu enfrentei Em louvado seja Deus Eu recebi a graça Da remissão Veio para me santificar mais Veio para me salvar Veio para me aproximar Do Senhor Não terminou ainda Pelo contrário Se o Senhor permitiu Que eu estivesse aqui hoje Para que eu pudesse Aprender mais Para poder servi-lo mais E aí A cruz Ela se torna Um caminho Para nos levar Mais para perto Do Senhor E aí Agora Com esse testemunho Poder anunciar Tantas pessoas Que estão sofrendo E dizer assim Olha Anda no caminho Do Senhor Porque ele tem a resposta Isso A cruz se torna Mais leve A partir do momento Que eu obedeço Não te desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Não adianta culpar O vizinho Ou culpar a Deus Por aquilo que está acontecendo Conosco Sabe uma das coisas Que conversei Com uma grande amiga Mãe de um Do nosso diácono Que também está Enfrentando a leucemia A leucemia Não tem causa Não tem como explicar O porquê De onde ela veio O que ela aconteceu Não é uma maldição Não é uma maldição E eu disse assim Não tem Perguntei para o médico O médico De onde pode ter vindo Ele disse Padre Existem muitas teorias Mas é fato É que o nosso corpo Fabrica um trilhão De células Todos os dias E uma dela Não deu certo E essa que não deu certo Passou para todas as outras E aí foi Foi o que aconteceu Então não existe Um fato Que tenha desencadeado São inúmeros Que podem ter desencadeado Mas não existe E a partir disso O que eu vou fazer O que eu posso fazer Entregar para Deus E com Ele caminhar E se o Senhor Te mostrar hoje Um caminho de cru Só vai dizer a Ele Sim Senhor Eis-me aqui Vamos ficar em pé Nós que estamos aqui Vamos rezar Vamos pedir ao Senhor Jesus Que nos desvie De tudo aquilo Que não nos leva a andar Na vontade de Deus Você pode até estender Os seus braços para Deus E se abandonar Fazer uma atitude De abandono E dizer ao Senhor Eu me abandono Senhor Mesmo que você esteja Hoje na cruz Passando por dias difíceis De tratamentos Como o Padre Elton A Cris Que está aqui Vá pedindo ao Senhor Que você não abandone Aquilo que o Senhor Traçou para você A vontade de Deus Meu Deus Que se cumpra hoje No meu dia A Tua vontade Senhor Não deixe que eu me desvie Nem num fio de cabelo Nem para a direita E nem para a esquerda Desmonta Jesus Aquilo que são os meus planos Para que o Senhor Monte os seus planos Mesmo que eu tenha Senhor Erguido um castelo Sobre a minha vida Um projeto magnífico Sonhos Jesus Tudo isso Eu coloco Nas Suas mãos Eu me abandono Em Vós Senhor Nessa manhã Para que se cumpra A Sua vontade Eu me coloco Jesus Na Tua direção Eu quero olhar Para o Senhor Eu não quero olhar Para mim E nem para as pessoas Nem para os fatos Nem para as situações Eu quero olhar Para Deus E caminhar Em direção A Ele Eu quero caminhar Em direção A Deus Senhor Permita-me Fazer hoje A Tua vontade Inspira-me Derrama Teu Espírito Sobre mim Que Ele fale Ao meu coração Que Ele Possa dirigir Os meus passos Que Ele possa Trabalhar Na minha alma Para que eu seja Mais dócil A Tua vontade Mesmo estando Vivendo dias difíceis De sofrimento De dor Eu não quero Me perder Senhor Jesus Da minha graça Vai soltando a Sua voz No Espírito E se abandonando Em Deus Que o Senhor Derrame sobre nós O Espírito O Espírito Santo Que nos faz crer Eu preciso A me abandonar Em Deus Porque me abandonando Em Deus E fazendo a vontade De Deus Eu vou ser feliz Vem Espírito Santo De Deus Você que estava Com uma mesa Com dois documentos Diferentes Talvez sejam Dois negócios Diferentes E justamente Hoje Você veio Rezar conosco Eu vou rezar No amor Vencerá Porque Deus Vai me mostrar Qual documento Eu preciso Assinar Irmão Se for necessário Você não vai assinar Nenhum dos dois Em primeiro lugar Você vai dizer ao Senhor Eu submeto A minha vontade A vós Eu submeto Os meus projetos A vós Que se esse projeto Ou esse projeto Ou aquele projeto Não for de Deus Que o Senhor Retire das minhas mãos Que se feche Todas as portas Que não condizem Com a vontade De Deus Na minha vida Porque eu não quero Me afastar Nem pra direita E nem pra esquerda Livrai-me Do mau caminho Livrai-me Das más decisões Senhor Livrai-me Das armadilhas De Satanás Eu quero fazer A vontade De Deus Sonda os corações Senhor Sonda o coração Desses Teus filhos e filhas Tu conheces as lutas Os desafios Tu conheces Senhor As batalhas Que tem se levantado As batalhas Que eles tem enfrentado E eu te peço Senhor Tu que conheces O coração De Teus filhos e filhas Toma pela mão Hoje Conduz os Seus passos E que esses passos Levem pra cada vez Mais perto Do Teu coração Esses passos Levem pra cada vez Mais perto Da Tua vontade E que hoje Eles sintam O conforto Do Teu abraço Muitos estão Cansados De caminhar E a imagem Que o Senhor Me traz É realmente Alguém sendo Abraçado Por Ele Você está Muito cansada Cansada Da caminhada Cansada Da luta Cansada Você está Cansada Das más decisões Lutando Pela Tua família E achando Que está lutando Sozinha E o Senhor Hoje te abraça E diz Filha Eu estou Contigo Vinde a mim Porque meu fardo É leve E meu jogo É suave Sonda Senhor Os corações Desses Teus Filhos e filhas Ele não esqueceu De você Ele olha Por você O Senhor Está libertando Pessoas De um espírito De todo Confusão Como se Você estivesse Tomando várias Decisões Ao mesmo tempo E decisões Muito aleatórias Se quisesse Resolver tudo Num dia só Numa semana Só Pensando Aí eu vou morrer Eu vou embora Eu vou resolver Tudo essa semana Não meu irmão É o espírito De torpor Que está sobre você Se abandona Em Deus Você não precisa Resolver Tudo hoje Que você Resolva Em Deus Na graça De Deus Se tiver que Passar para amanhã E depois Não tem problema Que seja No tempo De Deus Na hora De Deus Não tome Uma decisão Precipitada Em uma decisão Na crise Que você está Vivendo Semeada No ódio Plantada Na vontade De se vingar É isso Que está acontecendo No mundo É uma vingança Sobre a outra É um desejo De rebater Sobre o outro A todo momento É o velho Testamento Né? É a velha palavra Olho por olho Dente por dente Não tome Uma decisão Baseada Na vingança No ódio No ressentimento Não é o dia De tomar Essa decisão Não é o dia De assinar Esse divórcio Essa separação Que está envolvida Em todo o ódio Que você está sentindo Pela pessoa Pela traição Pelo momento Que vocês viveram Que Jesus Possa intervir Sobre a sua vida Se abandona Em Deus E peça Vem Vem Espírito Santo Me traz paz Porque quando a decisão Está semeada Na paz Quando sentimos paz É já um sinal De que ela é de Deus Mostrai-nos Senhor A tua vontade E os vossos caminhos Eu não quero errar Chega de errar Chega de bater cabeça Chega de agir Com precipitação Chega Chega Agora é hora De nós pedirmos A Deus A graça Do discernimento Da sabedoria Onde o Senhor Deseja Onde o Senhor Quer Onde o Senhor Quer que eu Haja Onde é a direção Por que caminho Eu tenho que seguir Vem Senhor Jesus Senhor Mostra Alguém que precisa Muito da intercessão De São Francisco Hoje Sobretudo na humildade Você no trabalho Está muito decepcionado Porque Seu patrão E as pessoas Acima de você Não olham para você Elogiam as outras pessoas Mas não Você tem se esforçado muito Você trabalha muito bem Você tem dado O seu melhor Você tem apresentado Resultados Mas as pessoas Não falam de você Você não vê As pessoas falando de você E Você tem sido Está muito frustrada Porque Parece que você Não é percebida E o Senhor Diz Quanto mais você Quiser ser percebida Menos você vai ser Quanto mais humilde Você for Mais Mais A graça Vai te alcançar Mais Você vai ser reconhecido Mais Você vai ser engrandecida E a recompensa Virá Porque o Senhor Que vê no silêncio Porque o Senhor Que vê no secreto Porque o Senhor Que vê a nossa batalha Ele nos dará A recompensa Os demais Não veem O que você tem sofrido Mas o Senhor Sabe o que você tem sofrido E você tem batalha Deus vai honrar O teu trabalho Deus vai honrar A tua luta Mas não será com Com reconhecimento Dos outros Será com reconhecimento Do alto Do Senhor Não procure a promoção A promoção Do sucesso Procure a fidelidade Na humildade Que o Senhor Te honrará E a imagem Que o Senhor Me dá É daquelas Velhas Brincadeiras Das festas Juninas Sabe Padre Em que colocava Um coelhinho Assim né E ele tinha Várias casinhas Para entrar E as pessoas Ficavam torcendo Para que entrasse Na casinha Com o bilhete Que você havia Comprado Existem pessoas No dia de hoje Que estão tal qual Esse coelhinho né Com várias opções Diante Dos seus olhos Sem saber Por qual Caminho Você deve Seguir Não fique confuso Meu irmão Se você está Vivendo um momento De confusão Renuncie agora Em nome de Jesus A esse espírito De confusão Que talvez O demônio Tenha colocado Várias casinhas Diante de você E você está Com muitas opções Mas você Ainda não Perguntou Para Deus Que direção Você deve Seguir Então é agora É hora De você ficar Paradinho Não entra Ainda não Antes de você Rezar Antes de você Se abandonar Não tome Nenhuma Decisão Vá pedir No Espírito Santo De Deus Que te ilumine Levanta seus braços Junto comigo Vamos pedir Uma direção A Deus Hoje Vamos pedir Novas direções Vamos pedir Sabedoria Nas nossas decisões Sabedoria Nas nossas Palavras Inteligência Piedade Piedade Temor De Deus Venha Espírito Santo De Deus Iluminando A vida Dos seus filhos De todos nós Eu preciso De vós Espírito Santo Para acertar Esse caminho De felicidade Eu te quero Espírito Santo De Deus Vem iluminar A minha mente Você pode até Colocar a sua mão Sobre a sua cabeça Pedindo que O Espírito Santo Ilumine a sua mente Confusa Pesada Sua mente Que fica maquinando Mas não Chega a nenhuma Conclusão Vem Espírito Santo Sobre a nossa mente Afasta de nossos Pensamentos Mundanos Maquiavélicos O homem velho Da mulher velha Vem Espírito Santo Lava a nossa mente Ilumina Os nossos Pensamentos Por onde Eu devo ir Que direção Eu devo tomar Que palavra Eu devo falar Diante Dessa situação O que dizer Diante desse fato Como eu vou Proferir Como eu vou Corrigir Vem Espírito Santo De Deus Mostra-me A direção Do Senhor O projeto Do Senhor Para mim Ilumina Os meus Pensamentos Toma conta Da minha mente Ó Espírito Santo De Deus Eu quero ter Os pensamentos De Deus Como Francisco Eu quero pensar Eu quero pensar Como Deus Quer que eu pense Irmina Ó Espírito Santo De Deus Sobre mim Vamos cantando Vamos pedindo Espírito Santo De Deus Lega seus braços Vá pedindo Vem Santo Espírito Sobre nós E derrama Tua graça Vem Espírito Vem Espírito E o Espírito Do Senhor Nos ajuda A sofrer Oferecendo O sofrimento Uma postura Que muitas vezes Nós não temos Nós ficamos Nervosos Ficamos irritados Quando eu fui fazer A minha cirurgia Ela foi adiada Várias vezes Isso foi me causando Uma irritação Muito grande Porque eu queria Me livrar Daquela situação Tadeada Tadeada Porque até então Eu não sabia Eu descobri uma doença Autoimune Gastrite atrófica Então o ferro Não se ligava Nas células sanguíneas Eu não podia operar Com anemia Num nível muito alto E eu lembro Que um dia A Juliana Moraes Minha maestra No Coral Gonçanova Disse Crica você precisa Dar um direcionamento Para esse sofrimento Porque eu ficava irritada Toda vez Que a cirurgia Era adiada E eu falei É mesmo E foi difícil Para mim também Eu sei que é difícil Para você É difícil mesmo Mas nós temos Que saber E aprender A esperar E esperar Sofrendo É só Oferecendo Não tem outro caminho É só olhando Para as pessoas É só dizendo Senhor é o tempo De eu amar É o tempo De eu respeitar É o tempo De eu me reconciliar Eu não sou nada Hoje eu sei Que talvez seja amanhã Ou está mais perto Mas um dia Todos nós Vamos pegar Este barquinho Para a eternidade Então vamos pedir Vamos falar Profetizando Minha alma tem sede De ti Oh meu Deus Vamos pedir Este Espírito Santo Para que ele nos ensine A sofrer Dá-me coragem Quer me enviar sofrimento? Dá-me coragem Senhor Minha alma tem sede De ti Oh meu Deus Minha alma suspira Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos Oh Pai Estamos reunidos Em teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos Oh Pai Estamos reunidos em teu nome Está pedindo Oh vento impetuoso Oh vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder Rasgue o céu Oh meu Pai Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem Oh vento impetuoso Vem Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder Rasgue o céu Oh meu Pai Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem Vem Sabendo o que passo Inspirando os filhos E as filhas E as filhas Mande uma mensagem Mande uma mensagem Para ela Dizendo que você Se arrependeu Do que você falou Que você estava equivocado Que você estava nervoso Que não era essa vontade Que não era essa vontade de Deus Para você hoje Jesus Jesus está mostrando a muitas pessoas Que vai ser necessário Que vai ser necessário Destruir o castelo Me entenda bem O castelo que você Construiu diante de você Você cercou Você se protegeu Mas não era isso Que Deus queria de você Não era este o caminho Estava tudo pronto Não é? Com passagem comprada Com uma decisão tomada Mas não uma decisão Em Deus Vá rezando Mostrai-me Senhor A tua vontade Se for para destruir O castelo inteiro Os projetos inteiros Os planos que eu fiz Para este final de ano Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Meus irmãos Uma vez Eu já estava ali com Missões Já comprometidas Deus me falou Coração Desmarca Fica em casa Fica com a sua família E eu tive a coragem De pegar o telefone Pedir perdão E dizer a pessoa Eu não vou poder ir Eu não vou conseguir ir Porque eu preciso fazer A vontade de Deus E a vontade de Deus Hoje é ficar Na minha casa Com a minha família Não tenha medo De voltar atrás Em decisões Que você foi tomando Aleatoriamente Jesus está chegando No meio de nós E é Ele que vem Ordenar E coordenar A nossa vida Você está escutando O barulhinho Do sino tocando É Jesus Vamos aplaudir O Senhor É Ele que está vindo Para coordenar De volta A nossa vida Para mostrar A vontade do Pai Para cada um de nós Vem Senhor Jesus Como pode ser Um Deus tão grande Como Tu vir nos visitar Tu não olhaste A nossa condição Mas por amor Só por amor Estás aqui Senhor Estás aqui Mas por amor Só por amor Estás aqui Senhor Estás aqui Senhor Adoramos 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 Ao eterno amor Adoramos 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 Deus de amor Levanta seus braços Vá louvando ao Senhor Que está aqui O Rei está aqui No meio de nós O Salvador O Redentor Obrigada Senhor Jesus Pela Tua presença Tua presença Eucarística No meio de nós Meu coração Se alegra Jesus Estar diante De Ti Minha alma Senhor Exulta De alegria Como diz a palavra Eu sou Senhor Uma bem-aventurada Por estar Na Tua presença Nesta hora Neste momento Por trabalhar Jesus Na Tua presença Que honra É para mim Jesus Te adorar Neste horário Do meu dia Muito obrigada Senhor Eu Te louvo Eu Te bendigo Eu Te exalto Senhor Eu Te glorifico E eu digo mais Meus irmãos Esta adoração Vai mudar O rumo De muitas decisões Esta adoração Vai mudar O clima De muitas casas Esta adoração Vai tirar O peso De muitas Pessoas Esta adoração Vai mudar Os caminhos E as decisões De pessoas Que já estavam Certas Que estavam Fazendo a vontade De Deus Porque quando Jesus chega Ele muda Tudo muda Tudo se faz Novo O Senhor Traz um sentido Novo Para nossas vidas Uma direção Nova Então olhe Para Jesus E diga a Ele Sorrindo Faz o que Tu queres Jesus Faz o que Tu queres Jesus Eu me abro Senhor A Tua vontade Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Jesus Salmo 4 2 2 3 3 4 7 9 11 11 11 11 11 11 A palavra interior que me vem é Eu te feri porque eu te amo Eu permiti a ferida porque eu te amo Porque foi depois da ferida que eu mudei a sua vida Eu te feri porque eu te amo Talvez o Senhor esteja falando com alguém que teve a sua vida totalmente modificada Depois de um parecer médico Depois de um acidente Depois do dia em que Jesus parou você Jesus parou a sua vida Eu te feri porque eu te amo Eu permiti porque eu te amo Porque o caminho Porque o rumo que você estava tomando não era o meu Não estava nos meus projetos Obrigada Senhor Jesus pela intervenção que o Senhor está realizando na vida de muitas pessoas Uma pessoa que estava diante da televisão Estão rezando conosco E a sensação é que a sua vida estava caminhando em círculos Você tomava uma decisão Você tentava e voltava na mesma coisa Nada estava dando certo É como se você estivesse dentro de uma bola E essa bola girava, girava, girava e voltava No mesmo lugar Jesus está intervindo Jesus está intervindo Chega Chega de dar voltas Entrega a sua vida para mim Eu vou lhe mostrar o fim Eu vou lhe mostrar aquilo que eu desejo Obrigada Senhor O Senhor também está levantando muitas vocações Sinto muito no coração que Deus está chamando muitos Ao sacerdócio e à comunidade de vida Amém Louvo e agradeço o Senhor por tantos corações tocados E a imagem que ele me trazia E eu quero agradecer o Senhor pela imagem e pela vida de Francisco de Assis Porque como um dia Francisco desejou muito ser cavaleiro E a partir de uma ferida Ele volta, ele deixa tudo e volta para casa Nem me lembrava disso E foi a partir de uma ferida Ele se encontrou com o Senhor A partir dessa ferida que cancelou todos os projetos dele Como um jovem que ele vivia no mundo Muito alegre, muito animado, cheio de sonhos De repente uma ferida acaba com os sonhos mundanos dele Os projetos que eram projetos bons aparentemente Projetos de sucesso Projetos que trariam nobreza para sua família E de repente o Senhor Muda toda a sua vida a partir dessa ferida Não foi o Senhor que feriu Francisco Porém, o Senhor se utilizou dessa ferida Para poder mudar a vida de Francisco Para mudar a vida de Francisco E você tem ouvido a voz do Senhor E há muito tempo tem relutado Tem experimentado muitas frustrações E essas frustrações são verdadeiras feridas Feridas que você chega a sentir no seu físico Você está decepcionado não só com Deus Com você mesmo Porque você tem medo de dar o seu sim ao Senhor Por isso hoje Meça a graça ao Senhor de como Francisco Você se desnudar Desnudar de toda a riqueza desse mundo E toda a vaidade desse mundo Se desnudar de tudo aquilo que é Que é vaidade, riqueza Que o mundo te aponta Promessas que te fizeram E tua família inclusive fez para você Para que você não cumprisse aquilo Que é da vontade de Deus sobre a tua vida E permita que o Senhor hoje Realize uma obra nova no teu coração E renove, renove toda a tua vida Que essa ferida que se instalou no teu coração E é uma frustração Porque você está frustrado Porque você não consegue Seguir aqui a vontade de Deus Você quer responder o ex-me aqui ao Senhor Mas está limitado Com aquilo que os outros dizem Os outros estão dizendo O que os outros pensam Você tem medo de frustrar os outros Mas assim está permitindo Que você se frustre E a vontade de Deus sobre você Seja frustrada também Por isso Dê o seu sim Seja livre As pessoas talvez não compreenderão Num primeiro momento Mas depois Depois elas testemunharão Frutos Testemunharão milagres Testemunharão libertação Testemunharão Um homem e uma mulher de Deus Para esse mundo E você arrastará Todas as pessoas Para próximo do Senhor Você como Francisco Não vai ser compreendido Você não vai ser compreendida No primeiro momento Por isso Você que já pensou A ser um consagrado Uma consagrada Da comunidade Canção Nova Um consagrado Uma consagrada Da comunidade Betânia Você que pensou Ir para o seminário E desistiu Você que sentiu No coração O desejo De ser uma irmã Religiosa consagrada Você Que já desejou Viver um namoro santo Você que já desejou Ser um pai De família honrado Uma mãe de família honrada E abraçar Uma verdadeira vocação Hoje é o dia De tomar Essa verdadeira decisão De dar esse passo Como Rogerinha Rezava antes Hoje é o dia Diante dessa adoração De mudar os seus planos Para acolher Os planos de Deus Que o teu olhar Não se testem Nem para a direita Nem para a esquerda São muitas as tentações E às vezes Elas vêm disfarçadas De coisas De Deus As pessoas dizem Que são coisas de Deus Mas você sabe Que não é Porque a vontade de Deus Já foi declarada No teu coração Que você está relutando A vontade de Deus Ele já te atraiu E todas as vezes Que se aproxima Do Santíssimo Sacramento Do altar Toda vez que você Pega a palavra Toda vez que você Vai rezar o terço Você sente esse ardor Esse ardor Que liberta Mas você ainda está Com medo De dar o passo Não tenha medo O mundo hoje Precisa de homens E mulheres Corajosos Homens e mulheres Que tenham a coragem Como Francisco Testemunhar a humildade A pobreza Testemunhar a alegria De ser de Deus A alegria de ser do Evangelho Francisco reconstruiu a igreja Francisco reconstruiu o jeito De viver o Evangelho Por muito tempo na igreja Que ele nos ajude Interceda por cada um de nós hoje Para que o nosso sim Seja verdadeiro Que o nosso sim Seja intenso Que o nosso sim Seja de coração Que o nosso sim transforme A realidade nossa E da questão A nossa volta Estenda as tuas mãos Para o Senhor Mesmo você que está em casa E declare o teu sim hoje Te coloca de joelhos E você já Está se colocando Mesmo diante do teu celular Mesmo diante do teu computador Mesmo diante da tua TV agora Tenha coragem As pessoas não vão entender Mas se coloque de joelhos E mesmo em lágrimas Se você está em lágrimas A imagem que o Senhor me dá Você está em lágrimas Diante do Senhor Diga Senhor eu quero Eu quero Senhor Eu quero Senhor Eis-me aqui Senhor Deus eu eis-me aqui Mas dê de coração Dê de coração E essa imagem que o Senhor me dá De o Senhor tirando As tuas vestes As vestes que te prometeram De sucesso Para te dar as vestes Da salvação As vestes da consagração As vestes do sacerdócio As vestes do hábito As vestes Dá os votos De pobreza, obediência E castidade De diante do Senhor De diante do Senhor Te reveste com uma veste nova A mesma que você recebeu Do seu batismo Mas agora potencializada Pelo Espírito Santo Uma veste do Senhor Que entrega o teu esmo Imagina de uma pessoa Que ia caminhando Meu Deus Quando eu me decidi Por Deus Quantas coisas vieram Para me afastar dele Era a artimanha do mal Para te desviar Do caminho E Jesus foi tirando Todos os obstáculos Da sua frente Creia O Senhor vai te dar a graça De caminhar com ele Jesus tocava Numa pessoa Que estava muito preocupado Com uma mancha Que apareceu No seu braço Ela é escura Ela cresceu Você virou Um desespero Por causa dela Não tenhas medo Jesus está dizendo Eu permiti E eu vou tirar Não tenhas medo És minha És meu O Senhor está contigo Também Jesus visitava Uma pessoa Que resolvia Tudo na sua família Você resolvia O problema De todo mundo E você cansou Você cansou De ser Deus Na sua casa Agora é hora De você permitir Que Deus Seja Deus Na sua família Não é mais você Não está mais Nas suas mãos Você está aprendendo A se abandonar Em Deus Não queira resolver Algo Que só o Altíssimo Pode resolver Na sua casa E na sua família Se abandona E acredita Que o Senhor Está do seu lado E a imagem também É de um grande novelo De lã Que Deus vai puxando O emaranhado Que está se desfazendo O rolo Você mesmo disse Rezando conosco Eu entrei Num rolo Eu entrei Num problema E agora Jesus E agora Meu irmão Entregue a Ele Porque Ele Pode Tudo E Ele pode Desenrolar A sua vida No rolo Que você se meteu Volta Para o Senhor O seu coração E experimenta O poder De Deus Que é capaz De tirar Você dessa confusão No qual A sua vida Se meteu Vá proclamando O Senhorio De Jesus Ele está aqui No meio de nós Vá proclamando Jesus Cristo é o meu Senhor Jesus Cristo É o meu Salvador O Senhor Da minha casa Do meu trabalho O Senhor Desta situação Reina sobre ela Jesus Tira-me do emaranhado Em que eu me meti Jesus está intervindo Sobre a sua vida Obrigada Senhor Jesus O Senhor Toca também Uma filha Que cuidava De sua mãe Doente E o coração Dessa filha Era um coração Muito amargurado Revoltado Com Deus E você diz No seu interior Como Deus Pode recompensar Assim a minha mãe Que te serviu Que vivia na igreja Que sofrimento É esse E nesse momento Você O seu coração Se dobra Diante do Senhor O seu coração Se lembra De tudo aquilo Que a sua mãe Te ensinou E a sua mãe Faleceu A sua mãe Veio a falecer E o seu coração Se dobra Porque você Estava longe Essa mágoa De Deus Essa repulsa Das coisas De ouvir Falar o nome De Deus Não Ele não é bom Ele não curou A minha mãe Ele curou A todos Mas não curou A minha mãe Santa Catarina De Sena Nos ensina Que todo não Toda doença Tudo aquilo Que está fora Do nosso alcance Nós só entenderemos Na eternidade Que faz parte Do nosso plano De salvação Antes a alma Do que o corpo O Senhor Jesus É o teu Senhor Volte para o teu Senhor Proclame ele Proclame ele Como o Senhor Da sua vida Jesus está visitando Alguém Que trabalha com vendas E você não tem vendido nada Você não tem vendido nada Pois você vai sair Da sua casa E vai dizer a Jesus Jesus Me mostra onde Eu tenho que bater Qual é o lugar Onde eu tenho que ir Jesus Senhor é o Rei É o Senhor Dos meus negócios Dos meus negócios Me lembrei do meu avô Ele fazia isso Ele vendia pastel Na rua E ele saia de casa Pedindo a Deus Onde é que ele Tinha que bater Que rua Que ele tinha que andar Me lembrei do meu pai Também No tempo que ele Trabalhava com vendas Teve uma vez Ele me contou Um testemunho Que ele não tinha Vendido nada E aí Ele viu uma igreja Era a igreja até de Santo Expedito Ele entrou naquela igreja E pediu a Deus E disse Mostra-me Senhor Onde é que eu tenho que entrar Para eu poder vender E o Senhor lhe mostrou E o próximo lugar Que ele tinha entrado Padre Ele fez uma venda Que valeu Para o dia inteiro Para trazer o dinheiro Para a família Mostra-me Senhor Que negócio Eu tenho que fechar Que lugar Que eu tenho que ir Para quem Eu tenho que vender Mostra-me Senhor Para quem Eu tenho que dar Porque as vezes Não é vender As vezes Você vai ter que dar Para quem Eu tenho que dar Mostra-me Senhor Para quem Eu devo ajudar Porque quando A gente dá Vai dizer Um grande santo Da nossa igreja São Leão Também dizia isso A mão do pobre É o banco de Deus Quando a gente dá Para o pobre Deus abre o seu banco Para nós Mostra-me Senhor Os vossos caminhos Onde é que eu preciso andar Jesus A quem eu devo servir Para quem Jesus Eu devo oferecer hoje A minha ajuda Mostra-me Senhor Os vossos caminhos Obrigada Jesus Obrigado Senhor Estenda a sua mão Para Ele Se entrega mais uma vez Se abandona Para fazer A vontade de Deus A vontade de Deus Jesus 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 Eu posso te sentir Neste lugar Eu quero te adorar Ó meu Senhor Ó meu Senhor Ó meu Senhor e Rei Acenda a sua mão Para Jesus Se abandona Jesus Diz esse nome Jesus Jesus Eu posso te sentir Neste lugar Eu quero te adorar Ó meu Senhor e Rei Vai dizendo novamente Jesus Jesus Se abandona Se abandona nele Jesus Jesus Eu posso te sentir Neste lugar Eu quero te adorar Ó meu Senhor e Rei Uma pessoa Uma pessoa Estava com um livro Nas mãos E essa pessoa Estava pedindo a Deus Senhor Nesta leitura O que eu vou fazer Mostra-me o que eu tenho Que fazer Jesus Jesus Está dizendo a você Ele já colocou No seu coração O que você precisa Agora fazer É ir Não tenha medo Não tenha medo Vai soltando a sua voz No Espírito Em adoração Ao Rei Que está aqui Que nós sentimos A sua presença Adoremos ao Senhor Glorifiquemos O seu santo nome Te sentimos Jesus Tu estás No meio de nós Nosso Rei Nosso Deus Nosso Salvador E nesta oração No Espírito Jesus expulsa Todo o torpor E espírito De confusão Toda a inspiração Do mal Que estava sobre nós Toda a vontade De tomar uma decisão Errada Toda a vida Errada Todo o Espírito Maligno Que vinha Implantando Órdio O ressentimento No meio de nós Vontade de fazer Algo errado Em nome de Jesus Ser liberto Vontade de pecar De beber de novo De fumar novamente De experimentar A droga Jesus Tira do meio de nós Vontade de abandonar A casa Vontade de pedir demissão Decisões erradas Que o Senhor Jesus Retire do meio de nós Toda a armadilha de Satanás Sobre os filhos de Deus Obrigada Senhor Jesus Por essa libertação Que o Senhor realiza Nesta adoração Nós te louvamos Te bendizemos Te adoramos Te glorificamos E vamos cantar Tão sublime Sacramento Nos preparando Para a benção Do Senhor Obrigada Jesus Por tudo aquilo Que realizastes No meio de nós Vamos aplaudir O Senhor De todo o coração A Ele A Ele O nosso louvor A Ele A Glória A Ele A nossa adoração Tão sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade E a eterno Amor Ao Deus Urdo E trino Demos Alegria E a do louvor Amém 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 Do céu Lhes destes O pão Que contém Todo o sabor Oremos Senhor Senhor Jesus Cristo Neste Admirável Sacramento Nos deixaste Memorial Da vossa Paixão Dá em nos venerar Com tão grande Amor O mistério Do vosso corpo E do vosso sangue Que possamos colher Continuamente Os frutos Da vossa Redenção Vós que sois Deus com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém Vamos aplaudir O Senhor Jesus Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Adoramos 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 Ao eterno amor Adoramos Adoramos